Saudações pessoal, bom dia! Estamos aqui no pedágio, galera Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, boa As duas, tá? Por favor Tá, tranquilo Vai lá, passa aí Obrigado, viu? Bom trabalho aí, viu? Obrigado, quer receber? Não precisa não, obrigado Não precisa não, obrigado Não precisa não, obrigado É isso aí, galera Facebook.com, arroba o Moneg6 Twitter, Instagram, arroba o Moneg6 Estamos aqui na Fernão Dias, galera O Lezinha e Domenical E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neblininha de leve. Acho que no vídeo não vai nem perceber que a câmera dá uma corrigida. É isso aí, galera. Nossa, agora fechou a neblina, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. Forte abraço, valeu.